Boa tarde, sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso webinar sobre ciências comportamentais e aposentadoria, organizado aqui pela Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência. Eu quero inicialmente agradecer a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão, agradecer as entidades parceiras, a INAP, que está dando suporte para essa transmissão, entidades também que auxiliaram na divulgação deste evento, toda a nossa equipe que está trabalhando aí, também trabalhou na organização, está trabalhando agora no suporte e agradecer em especial aos nossos convidados, palestrantes, o professor Shlomo Bernardzi e o professor Diego Valero, que estão aqui conosco. Bom, nós sabemos que o ser humano tem como uma das suas características, desenvolver raciocínios, formas de pensar, que são importantes para que ele possa encontrar soluções mais rápidas e com menor esforço para diferentes decisões que ele tem que tomar a cada dia, a cada instante. Porém, esses atalhos mentais que são desenvolvidos pelo ser humano, eles muitas vezes acabam levando a que haja percepções ou tomadas de decisões com algum tipo de viés equivocado. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente fala da decisão de poupar para o futuro, porque é uma decisão que ela envolve um sacrifício que é sentido no presente, mas uma satisfação que apenas vai se manifestar no longo prazo. E é relacionado a isso, essas percepções, essas influências cognitivas, sociais, emocionais, emocionais, que nós temos o campo de investigação, o campo de atuação das ciências comportamentais. E a subsecretaria do Regime de Previdência Complementar, desde o ano de 2019, ela vem buscando desenvolver estudos a esse respeito de que forma que as ciências comportamentais, elas podem contribuir para o desenvolvimento da previdência privada, da previdência complementar no Brasil, para as decisões que são tomadas pelas pessoas relacionadas a esse tempo. E aí, por exemplo, no ano de 2021, nós lançamos um guia denominado a economia comportamental a favor da previdência privada, que atua nesse campo das ciências comportamentais. E hoje estamos fazendo aqui este webinar com dois acadêmicos, estudiosos, consultores de renome internacional nessa área. E aí vou passar a apresentação dos nossos dois professores, doutores que estão aqui, começando aí pelo professor Shlomo Benartzi, que é um economista comportamental, que tem buscado lidar e auxiliar e integrar essas diferentes áreas de conhecimento relacionadas à psicologia, à economia e aos problemas sociais, e trabalhando aí na questão de nerds, incentivos digitais, que permitam que as novas ferramentas de tecnologia que nós temos hoje possam possibilitar, possibilitem que um grande número de pessoas tomem as melhores decisões financeiras e também em relação à previdência. Professor Benartzi, ele é PhD pela Johnson Graduate School of Management da Cornell University, ele é professor, emérito e fundador do Behavioral Decision Maker Group da Universidade da Califórnia, no Anderson School of Management, e ele desenvolveu, junto com o professor Richard Toller, que é um economista, prêmio Nobel de Economia em 2017, professor da Universidade de Chicago, um programa chamado Save More Tomorrow, que é reconhecido pelo acrônimo SMART, e esse Save More Tomorrow eu tenho certeza que vai ser muito bem abordado e desenvolvido na fala do professor Benartzi, e é um programa que hoje já é amplamente utilizado em planos de aposentadoria nos Estados Unidos, também na Austrália e no Reino Unido. Então, estamos aí muitos ansiosos para ouvir o professor Benartzi em relação às contribuições que ele certamente trará e que nós poderemos aproveitar no nosso sistema de previdência privada, previdência complementar aqui no Brasil. E, na sequência, nós teremos aí o professor Diego Valero, que é professor da Universidade de Barcelona, é professor da London School of Economics, em programas especializados em pensões, em aposentadorias e ciências comportamentais, e leciona aí nessa área de finanças comportamentais. Ele é doutor em economia e atuária, é diplomado também em alta direção de empresas, e atua também no mundo empresarial, cofundador e presidente da Novaster e da Biway. Inclusive, a Biway tem nos ajudado muito no projeto que nós temos desenvolvido ao longo deste ano aqui no Brasil, de grande importância, relacionada a um título público previdenciário. Somos muito agradecidos pelas contribuições que nós recebemos da Biway, dentro desse projeto, e foi, e tem sido convocado, né, para participação aí, em várias discussões, inclusive em parlamentos, né, tanto na Espanha como na América Latina, em temas relacionados à previdência. Vários livros, artigos publicados, então o professor Diego Valero falará na sequência. E teremos como moderador o Maurício Dias Leister, que é da nossa equipe aqui, é o coordenador geral de estudos técnicos e análise conjuntural na Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar, e ele é que tem liderado, né, ao longo dos últimos anos, a equipe nesses estudos relacionados a educação previdenciária e a divulgação de dados e estatísticas sobre a previdência privada no Brasil. O Maurício já tem mais de 20 anos aí de experiência no setor público e privado, e é doutor em economia pela USP. Então, estamos aí com um time muito bom, né, para essa tarde aí de debates, nessa próxima hora que nós teremos aqui, sobre as ciências comportamentais aplicadas à aposentadoria. Vou passar, então, a palavra ao Maurício, que vai fazer a mediação, para introduzir aí os nossos dois professores, né, e conduzir os debates. E, novamente, agradecendo a todos, tenho certeza que vai ser um sucesso esse evento, e assim como outros que a Subsecretaria realizou, né, anteriormente, vai trazer aí bons frutos para todos que atuam com a previdência privada, com a previdência complementar no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Nava. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande para mim e para a Secretaria de Previdência. Podemos contar aí com o Benatzi e o Diego para falar de um assunto tão relevante que é as ciências comportamentais, ajudando, né, o cidadão brasileiro a poupar a melhor para a sua aposentadoria. Eu queria deixar dois avisos para quem está nos acompanhando. Tem esse evento sendo transmitido em português e em inglês. Então, no chat aí do YouTube dá para vocês verem, se quiserem acompanhar o webinar em inglês, o link. E também fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat durante a palestra. Havendo tempo, nós vamos abrir para perguntas para os professores. E eu aproveitaria essa ocasião, porque é muito raro, né, podemos ter juntos aqui conosco dois acadêmicos desse porte. E já agradecer a audiência e estou vendo muitos conhecidos, muitos colegas aí no chat. Então, o Cícero, os colegas da nossa, Escola de Aprendedores, a Carla, a Débora, a Jana, não vou falar tudo porque é muita gente. Então, agradeço e já vou passar a palavra para o professor Shlomo Bernatzi, porque é uma palestra bastante interessante. Nós aqui pedimos para ele responder basicamente duas perguntas durante a sua apresentação. A primeira é explicar para nós um pouco mais como que funciona esse programa Save Mortemoro, que ele, junto com o professor Tyler, implementaram, criaram e conseguiram, de fato, aumentar a poupança dos trabalhadores para a aposentadoria. E a segunda pergunta é, a gente fala muito de usar ciências comportamentais para aumentar o aporte, a poupança, mas pouco se fala aqui no Brasil de como a ciência comportamental, ela pode ajudar na fase de desacúmulo, de uso fruto. Então, esses são os dois principais tópicos que a gente pediu para o professor Bernatzi abordar. Então, eu passo a palavra para ele e agradeço mais uma vez imensamente a disponibilidade dele. Obrigado. Com o pouco espanhol que eu tenho, eu estou presumindo que é a minha vez. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e falar sobre planos de aposentadoria e como ajudar as pessoas a acumular e decumular seus bens. Na maior parte do mundo, estamos em diferentes fases nessa jornada. Em países nos Estados Unidos, é como que as pessoas vão gastar o dinheiro na aposentadoria. Em outros países, ainda estão em etapas anteriores. Então, ainda há muita ênfase em como economizar. Então, o que eu gostaria de focar como economista comportamental é o que podemos pegar da economia comportamental que nos ajudaria em diferentes países para criar mais bens na aposentadoria e gastá-los bem mais para frente quando aposentarmos? Eu vou rapidamente verificar com o Maurício que vocês conseguem ver os slides. Perfeito. Excelente. Então, eu vou falar sobre pensões personalizadas, aposentadoria personalizada. E como que a gente... O que eu quero dizer com isso? Não é um sistema caro, de um plano, de uma grande empresa, ou que os governos estão tentando pagar. O que eu quero dizer é o espírito da pensão da aposentadoria. Um salário para a vida toda. Como podemos criar esses salários para a vida inteira? Para humanos. E o que eu quero dizer por isso? Não pessoas que estão aqui num webinário de Zoom. Não que eu não me importe com vocês, mas vocês são bons com números, provavelmente vocês estão bem financeiramente. Mas nós somos a minoria. Existem muitas pessoas lá fora que não são bons com números, não são bons com dinheiro, não sabem o que é inflação. Eles só veem os preços subindo, mas não sabem o que quer dizer daqui 20 anos. Não entendem como gerir isso. E tudo que se importa é se eu trabalhar por tantos anos e depois todo mês eu... Se eu trabalho e recebo um salário todo mês, como que eu continuo a receber esse salário depois de aposentar? Porque como o prêmio Nobel disse, a parte da decumulação é a parte mais difícil, mais engrenhada na finança doméstica e pessoal. Eu vou falar o que podemos pegar da economia comportamental para fazer a diferença. Isso daqui é para a realidade dos Estados Unidos, mas eu acho que é relevante para muitos países, incluindo a Austrália, Canadá. Eu não conheço muito bem as pensões na América Latina, eu quero aprender mais sobre isso. Mas se você olhar sobre como nós vemos os planos de aposentadoria, nós pensamos como planos de poupança, não de aposentadoria. Então, não é uma surpresa que na Austrália, por exemplo, quando as pessoas se aposentam, elas tiram toda a sua poupança. Se nós ensinarmos às pessoas que a mentalidade é um processo de acumulação, as pessoas não vão estar preparadas a converter isso em uma aposentadoria. O que precisamos fazer, eu acho, nós vivemos num mundo de planos de contribuição definida, não tem nada de errado com isso, mas é a realidade. Nós precisamos pensar sobre esses planos como planos de aposentadoria. não de poupança, é algo que você acumula e desacumula. E a economia comportamental pode melhorar toda essa jornada para que os participantes tenham um salário vitalício e a tranquilidade que vai com o apressamento institucional. Um dos países que não são relevantes para outros países, é que a lot of the money in the retirement systems é going out the door when people retire. 8% every year of the total assets in what we call a 401k system goes away and goes into retail accounts, which often are more expensive, which people can invest in Bitcoin with all their money, there are no guardrails. So we need to think holistically here, how do we create a system of accumulation, decumulation, that is scalable, affordable, has the right safeguards, and give people the peace of mind that they deserve. So if you ask Richard Thaler, another Nobel laureate I've done a lot of my research with, what's the number one? The number one challenge and the number one behavioral opportunity is the challenge is inertia or the status quo. I have a long to-do list I never get to. Every day I tell myself I'll do it tomorrow, but as you actually look at your smartphones, tomorrow is not the day of the week. It never happens. So I keep moving it. And the solution is to just make it easy to do the right thing. We've seen it in a lot of retirement systems around the world where there is automatic enrollment. People start saving if they're cognitively lazy, if they have too many things to do and they don't get to dealing with their retirement plan, we're going to automatically unwork them. We're going to make it super easy for people to bail out. We don't want to trick them into saving. We want to make it easy to start saving. But if they don't like it for whatever reason, we also need to make it easy to opt out. In most places, when you make it easy, when you automatically enroll people, 90 to 95 percent will be saving. Not many will actually opt out. This is a program that Richard Taylor and I designed back in 96 and started testing in 98. It's called Save More Tomorrow. And we automated the retirement journey. You could automatically enroll people and automatically escalate their saving rates. In the first program, we had a manufacturing company in the Midwest. These are blue-colored employees. They don't make much money. Certo. Agora é certo. Desculpem. Alguns empregados estavam salvando 6% e continuaram economizando 6%. Mas a maioria, muitos empregados queriam uma guia e com essa guia, com a ajuda desse guia, começaram a economizar mais. E para economizar mais amanhã, como fazer isso? Quando temos que mandar as crianças na escola e fazer outras despesas, como economizar mais amanhã? 80% dos empregados que queriam economizar mais, eles podem, eles dizem que poderão economizar mais no futuro. Também temos os compradores. que em 1923, terão mais tempo para passar com as crianças, mas precisamos aprender a fazer isso hoje para poder ter esses benefícios no futuro. Então, qual o propósito é começar hoje para economizar mais para o futuro? eles estarão economizando mais e quando estiverem ganhando mais. Então, 80% chegam ao ponto de economizar. Então, tudo é automático. Automaticamente se investe em um fundo diversificado baseado em superpoderosos para colocar as pessoas no caminho certo para ter significativa acumulação e depois passar para a aposentadoria. nós podemos chegar em lugares onde o modelo antigo e onde o modelo antigo é substituído por um modelo novo. Ou talvez você não seja autônomo, seja um condutor de Uber, mas há formas de fazer que seja mais fácil economizar para esse tipo de populações. Vocês podem imaginar que Uber tem motoristas de muitas idades e todo dia quando chove ou você está ganhando mais dinheiro conduzindo pessoas, mas geralmente pode ser automizado para que fique mais fácil. Então, você ficaria surpreso de saber como essa acumulação pode melhorar, pode ser maior. nos Estados Unidos, onde mais de 26 milhões de pessoas pensam em economizar mais amanhã, mas precisamos de mais informações, de mais data. E nos Estados Unidos, se se olha no geral, em forma geral, o total das economias é maior que a quantia que se deve, ou seja, das dívidas. nesse tipo de mundo, nesse mundo, é bom pensar em economizar e ignorar as dívidas. E seria surpresas de ver que em países mais ricos, as pessoas lidam com pilhas de dívidas. Tenho certeza que vocês estão familiares com McDonald's, onde, mas existem outros tipos de negócios nos Estados Unidos, como payback para obter empréstimos. Vocês podem ir para uma dessas lojas e eles te prestam o dinheiro na hora. como? Isso, claro, é um círculo vicioso, porque você pode ter 20% do seu pagamento destinado a pagar dívidas, então fica muito difícil. as lojas que emprestam dinheiro nos Estados Unidos tem uma no Beverly Hills, Califórnia, que mesmo em países ricos ricos o assunto dívida é muito significativo e em um país não tão rico poderia ser até pior. mais nós não temos muita informação. O que podemos fazer hoje? É que é muito mais significativo, porque as pessoas querem tentar para poder dar o passo ao seu futuro. Então, vamos ver esse passo de economizar mais tomorrow. Se você não tem dívidas e se você não tem match, ou seja, quando um empregador não te dá, não contribui para a sua aposentadoria, como, por exemplo, na Universidade do Sul da Califórnia, cada dólar é economizado, mas se não há match, e não tem dívida, podemos pensar em economizar mais para amanhã, amanhã. Mas, se temos dívidas caras para pagar, talvez seria melhor pagar primeiro a dívida e, em segundo lugar, economizar. Mas, tem coisas que temos que começar começar a pensar, especialmente em países onde essa informação é acessível facilmente. Se você não tem dívida e você tem um match muito generoso, economize mais hoje e amanhã. mais mas, aqui, o lado mais interessante que temos que começar a pensar, o que acontece se você não tem match e tem dívidas muito caras, muito grandes, você poderia economizar menos hoje e também mais amanhã. Poderíamos ajudar as pessoas a melhorar seu futuro, seu futuro financeiro, mas não há nenhuma razão para não fazer isso. Já aqui, olhem a minha pergunta, qual é o valor do aconselhamento holístico? É algo que vai além do fato de apenas economizar ou ter o seguro apropriado? 25.000 pontos dados por ano. Isso é somente 5% da conta. Esse tipo de conselho pode ser dado 1%. Então, precisamos começar a pensar não apenas sobre educação, porque há uma gap entre educar pessoas e ter que elas não é que que vai voltar ao E se nós pensarmos em retirement savings, nós temos que abordar isso para o nosso bem-estar, porque há casos que as pessoas podem ter mais e casos que eles podem ter mais. Eu quero falar um pouco sobre as pessoas que têm acumulado as assets e estão em retirement. Porque se nós não pensamos sobre isso, desde o primeiro dia de começar a sair, a mentalidade seria, eu salvo e quando eu retire, eu compro um Cadillac. E eu posso, na verdade, te dizer sobre uma empresa de colorado na linha de trabalho, trabalhando por 32 anos, retire. Ele está trabalhando por 32 anos e ele comprou dois Cadillacs, dois Cadillacs amarelos. Pois a mentalidade era sempre uma forma de poupar, não é uma renda de aposentadoria. Esse pobre cara, ele gastou toda a sua poupança em dois Cadillacs e ele teve que vender até dia 15 de abril, porque é quando você tem que declarar os impostos nos Estados Unidos, porque ele não sabia que, por ter gastado tanto dinheiro, ele teria que pagar muitos impostos. Mas, muita parte do processo podemos automatizar, podemos pegar os dados, e eu entendo que existem formas de dados em diferentes países, diferentes sensibilidades de privacidade. nos Estados Unidos, estamos décadas, faltam décadas até que nós permitamos que uma instituição olhe para a nossa conta de Facebook. Mas pense o tanto que nós poderíamos aprender sobre a orientação que você precisa se tivéssemos os dados que o Google, Facebook e outros têm. Outros países talvez tenham mais dados, menos dados, mais restrições sobre privacidade, menos restrições. Mas, onde vem essa ideia de autopiloto para a aposentadoria? Há horas que essa ideia não funciona. E é na hora da desacumulação. Eu acho que o motivo pelo qual não podemos funcionar bem na desacumulação é porque não desacumulamos apenas bens, também acumulamos diferenças. Eu tenho um entregador da UPS que ele entrega pacotes da Amazon. O nome dele é David Marques. Ele está com a UPS há 32 anos, ele está saudável, ele corre por aí com as caixas, está casado, tem netos e ele quer continuar trabalhando. Outro motorista da UPS, ele tem um problema na coluna, talvez ele se divorciou, talvez ele nunca teve filhos, pode ser que ele não tenha a saúde boa e não vai viver por muito tempo. A diferença no que as pessoas acumulam são grandes, então, automatizar essa acumulação vai ser muito difícil. Nesse slide, por exemplo, é um de milhões de diferenças que acontecem com as pessoas quando elas envelhecem. Temos a saúde mental, por exemplo, quando as pessoas entram nos anos, nos seus 80 anos, 90 anos, um terço apresenta com demência. E isso é um tópico para outro dia. O que estamos fazendo no nosso sistema de aposentadoria para garantir que as pessoas não gastem todo o seu dinheiro quando são diagnosticados com demência, por exemplo. Isso é um problema do sistema de saúde americano. Um terço também tem deficiência cognitiva, talvez eles consigam pensar bem sobre algumas coisas, mas talvez não sobre o dinheiro. e mais um quarto vai ter nenhum sintoma aos 90 anos. Essas são as diferenças e não podemos desacumular as diferenças. Então, como facilitar isso? Porque se nós não facilitarmos, as pessoas vão pegar toda a sua poupança e comprar dois Cadillacs. Então, em primeiro lugar, eu acho que as empresas precisam ficar mais e mais inteligentes. Nos dias antigos, no começo, quando a gente começou com esse processo automático, nós fomos de 2%, depois a 3%. Depois nós aprendemos que as pessoas poupam muito pouco. Nós fomos para 6%. As pessoas não saíram desse esquema. E depois nós descobrimos que podíamos subir para 7%, 10%. E aí nós começamos a pensar, e se a pessoa tem muitas dívidas? Talvez tenha um padrão automatizado aí que podemos usar de acordo com o seu nível de dívida. O mesmo vai acontecer com a acumulação. Precisamos começar a usar dados para criar defaults ou padrões mais inteligentes. Não vamos sempre acertar uma das coisas mais importantes na desacumulação, que é muito forte nos Estados Unidos, e talvez mais forte ainda na América Latina, é deixar dinheiro para seus filhos, para sua família. 75% das pessoas nos Estados Unidos querem deixar algo para seus filhos. Alguns querem deixar muito, alguns querem deixar menos. Não é fácil adivinhar isso, com base nos dados que temos. Então, um padrão inteligente é que o QI não seria 1,60%. Eles precisam de ajuda. Então, é preciso facilitar, desfazer os defaults automatizados. Por exemplo, meus filhos se formaram em direito, eles estão ganhando muito mais dinheiro do que eu já fiz, eu não preciso deixar nada para eles. Não precisamos facilitar que eles saiam, então, dessa opção, de deixar dinheiro para a família. E é algo que pode ser muito diferente ao longo de diferentes países, mas que é totalmente ignorado em países como os Estados Unidos, os Estados Unidos, o Reino Unido, Austrália, Canadá, Alemanha. Nos Estados Unidos, metade dos participantes, eles nunca, nunca entraram na sua conta online de aposentadoria. Nunca entraram. Isso significa que muitas pessoas não têm uma forma digital de acessar suas contas. Isso tem implicações enormes, porque nós sabemos que as pessoas que são menos digitalmente literadas, elas têm mais dificuldade em tomar decisões financeiras. Sim, vivemos em uma era digital e queríamos que as coisas acontecessem em um clique, mas também isso pode significar que estamos ignorando metade da população que precisa da orientação em pessoa. Então, eu quero mostrar duas telas e abrir para perguntas, duas ou três telas. uma, isso daqui é uma forma muito visual na empresa que eu fundei, no Pension Plus, é uma forma muito visual das pessoas verem o que elas vão receber na aposentadoria, uma visão holística. Vamos falar da Linda Smith, ela vai se aposentar em 2037, e fazendo o ajuste da inflação, expectativa de vida, etc. Ela não precisa saber disso. Nós não falamos sobre esses fatores ao falar do investimento. Não falamos de longevidade, quando ela vai morrer. Isso já foi parte do cálculo. E ela pode saber com muita privacidade o que ela pode esperar. Mas mais importante, temos que ajudar as pessoas a desfazer os padrões inteligentes e personalizar a solução. Isso daqui é o que eu chamo de uma troca informada. Ela não é muito boa em números, né? Então, se eu falar de alfa e números e tabelas de longevidade, eu vou perdê-la 100%. Eu vou perder essa cliente. Então, isso daqui está em inglês bem simples. Ela pode ver. E se ela começar a coletar a previdência social nos Estados Unidos, é uma escolha. Você não precisa coletar quando você se aposenta. Mas se ela começar a coletar com 66 anos, o pagamento vai ser de 4.217. Se for com 67 anos, vai ser um pouco mais alto. Então, ela pode fazer essas trocas bem informadas sobre o que ela quer fazer. Então, essa parte crítica da desacumulação, pegando todos os cálculos que estão por trás disso e transformando, fazendo com que alguém que queira deixar dinheiro para seus filhos, saibam que, bem, se eu quero deixar 60 mil, o meu salário será 100 a menos. Eu posso viver com isso. Então, não se trata do que é certo ou errado, mas o que é certo para você. E a última coisa que eu vou falar rapidamente é o Bitcoin. Todos os criptos, alguns meses atrás, eram muito populares. Não hoje, mas havia o risco das pessoas tirarem todas as suas poupanças de aposentadoria e colocando-o em uma criptomoeda. E alguns meses depois, aprendendo que eles não têm muito, que sobrou pouco. Eles querem esperança, eles querem algo positivo. Eu não os culpo. Por isso que eles compram a loteria, para ganhar na loteria. Então, o sistema deve fornecer informação sobre sua poupança, sobre sua previdência social, mas também uma forma de incluir um bônus. Mas isso só acontece quando os mercados sobem. Mas isso não envolve o risco. Então, vai ter a parte boa do mercado quando sobe, mas não vai ter perda quando o mercado desce. Então, sabemos que é da natureza humana querer olhar para o lado positivo. Temos que garantir que fornecemos isso com as salvaguardas corretas. Eu vou pular o piloto, mas eu posso falar que as pessoas gostam desse tipo de coisa, porque podem decidir o que é certo para eles. Mas em uma sentença, quando você olha para a grande população e você olha para como que as pessoas são diferentes na fase da desacumulação, uma solução única só ia funcionar com 4% da população. Só isso. As pessoas querem se aposentar em idades diferentes, ou gastar mais dinheiro com os filhos, mas as pessoas são muito diferentes e nós temos que reconhecer isso. Vou pular esse slide e vou direto para as perguntas. Vou abrir para as perguntas, porque para variar, eu passei do tempo. Muito obrigado, professor Vinat. Excelente apresentação. Você me ouve em inglês? Você me ouve em português ou em inglês? Eu posso te ouvir em inglês. Ok. Eu tenho duas perguntas para você. A primeira é sobre o Save More Tomorrow. Quem, em geral, é responsável por implementar esse programa? É o empreendedor ou o fundador de pensão? Os Estados Unidos, você pode imaginar muitas propostas. Pode ser um banco que fala para as pessoas por que você não economiza, não poupa um dólar por mês e depois dois dólares por mês e colocamos tudo numa conta, num banco? Ou, também, por que você não paga uma parte da sua dívida hoje e o resto você economiza? Então, existem os programadores de planos de aposentadoria. Muito bem, muito obrigada. E a outra pergunta é, você escreveu recentemente um artigo com... particular... Pensando nisso... O que é que... Existem simuladores que sejam... Perdão. Há limites. E no caso de duas pessoas que são parecidos, a mesma saúde, mesmo dinheiro, mesmo lucro, mas... Um paga... Tem dívida seis vezes maior que o outro. E quando você começa a pensar no valor, tudo depende como... O quanto esperto eles são. Se você me permite entrar no seu telefone, mas... Como Mossad, ou CIA, ou CIA, mas eu não sei. Mas eu te digo que eu posso... Eu posso... imaginar muito bem quanto que eles querem deixar para os seus filhos. isso pelos dados que eles me transmitem. Mas nós outros não vivemos em um mundo onde eu posso entrar no telefone deles. Mas... O tipo de data de informação que temos que ter é tão... Que temos é tão limitada que talvez não seja tão correto. Mas não é um elástico. Nós... Nós temos que perguntar às pessoas perguntas específicas para obter mais informação para linká-la à... à... à sua eh... Seguridade social também. Mas isso dependeria se você pensa o tópico maior que temos hoje para automatizar o... o aconselhamento financeiro não é o engenheiro financeiro, mas ele tem que ser alguém são os que criam as políticas que tem que ter as respostas para o o sistema para o sistema de aposentadorias e o bem-estar financeiro. por exemplo, nós não temos moçada que entra no telefone das pessoas, mas precisamos ter a maior quantidade de informação possível, idade, o seu equilíbrio financeiro, mas isso é muito pouco. Então, o que precisamos entre esses dois pontos precisamos reunir bastante informação para poder decidir a política que temos que aplicar. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor. Espero que o Brasil possa investir muito mais no futuro. Muito agradecido. E agora podemos continuar com o professor Diego. Eu vou falar em português agora. Obrigada pela sua dedicação em acompanhar a gente aqui nesse evento. Nós fizemos basicamente duas perguntas para o professor Diego. A primeira é sobre a questão de comunicação e ciências comportamentais. A gente percebe uma grande necessidade de as entidades de previdência, seja do segmento aberto ou do segmento fechado no Brasil, conseguirem se comunicar melhor com o participante e pegando um pouco do que o professor Bernardi falou lá no começo da apresentação dele. Muitas vezes o foco está na poupança e não na renda, está no saldo, na rentabilidade e não na renda, de fato. Então, eu gostaria que eu conseguisse nos explicar como que a ciência comportamental pode ajudar a mudar essa forma de comunicação com os trabalhadores e também, se possível, trazer um panorama para nós global, como que a previdência privada ao redor do mundo tem atuado, ela tem conseguido, de fato, entregar os resultados que se propõem, de entregar uma renda qualificada na aposentadoria, de entregar uma rentabilidade adequada. Estamos ansiosos para ouvir a palestra do professor Diego, passo a palavra para ele. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Maurício. Boa tarde, é um prazer estar com todos vocês hoje neste webinar organizado pela Secretaria da Previdência Complementar. Gostaria de agradecer ao Ministério do Trabalho e da Previdência por gentilmente me convidar e pelo luxo de compartilhar este espaço com o professor eslovo-en-arte. Vou falar com vocês neste momento de comunicação do ponto de vista das ciências de comportamento em todo o campo das pessoas. Neste momento curioso em que a Copa do Mundo está quase no Natal, não posso deixar de dizer que desejo ao Brasil a melhor sorte nesta Copa, que geralmente é deles. A equipe nacional do meu país ainda está quatro vezes aquém da melhor equipe da história. Bom, eu prefiro falar em inglês, se você não quiser, porque, como você pode dizer... Em inglês, do que em português, vocês podem ver que o meu português é básico. Quando falamos sobre aposentadorias, em vez de olhar para o passado para explicar o presente, eu acho melhor olhar para o futuro. Se projetar cinco, dez anos no futuro e aplicar mudanças para poder enfrentar os desafios do sistema de aposentadorias. Depois da revolução industrial, que mudou completamente o mundo, que vemos hoje, é inimaginável. Nós ainda não experimentamos onde essas singularidades tecnológicas... Em segundo lugar, temos uma população que envelhece, e também, por outro lado, o crescimento populacional muito baixo. Há cem anos... Quantas pessoas vivem até os cem anos? Muito poucas. Mas... Existem três estágios. É o trabalho, a aposentadoria e o clima. Compõem diferentes períodos. E um gradual e provavelmente não permanente, o clima também influencia. Então, existem grandes oportunidades para calcular as aposentadorias. A demanda dos investimentos para suportar as transformações é muito grande. Com esses três desafios principais, nós temos que ver como o que nós chamamos de fake news, que os fundos interferem com as decisões tomadas. Em vez de adotar uma política, vamos dizer, discriminatória, nós aceitamos essas notícias. Com isso, não digo que os fundos de pensão... Mas o sistema de pensão nasceu com mandatos que garantem a segurança e consideram outras contingências, como a pensão mínima, a conexão entre o esforço de contribuição e a pensão, o desenvolvimento econômico e social do país, a subsidiariedade do Estado e o controle do Estado também, e a separação dos fundos que são na propriedade dos pensionados. A tarefa fundamental dos sistemas de pensão tem que ser de garantir pensões adequadas e também universais. Podemos dizer que a indústria de pensões falhou nessas tarefas? Bem, considerando a primeira declaração que eu li no outro slide, a pensão é formada pela soma das contribuições e dos rendimentos. As contribuições não dependem da indústria, nem a taxa de contribuição nominal, nem a contribuição efetiva, não dependem da indústria, porque a indústria não pode evitar a informalidade no mercado de trabalho. Eles dependem de leis e de controle de fraude. Os rendimentos, sim, dependem da indústria. Aqui você pode ver o rendimento nominal e real nas regiões. O Brasil não está aqui nesse gráfico, e vamos olhar para ele individualmente mais tarde. Um portfólio conservador, que é formado por 70% a 30% de equidade ao longo do mesmo período, teria rendido um retorno real de menos de 3%. Um portfólio com mais riscos, ou seja, 30%, 70%, daria um rendimento de 5,88%. Enquanto a indústria tem um rendimento de 4,69%, o que é o equivalente a um portfólio 45 barra 55. E isso não é mal, não está nada mal. O que acontece no Brasil? O rendimento nesses últimos 10 anos tem sido 9,15%. Na média, o empregado tem apenas 6% da sua pensão total no futuro. Sua empresa contribui mais 6% e o restante, mais de 87%, será o rendimento acumulado. Isso presumindo que o rendimento pode ser garantido ao longo da vida do empregado. Mas se você tem um rendimento de 5%, a contribuição do empregado será de 18% e da empresa será de 2 terços. E que será o rendimento. Se você olhar para um cenário muito mais conservador, por exemplo, de 3% o rendimento, o empregado e a empresa teriam contribuído 55% e o rendimento seria responsável, desculpe, por 45% da pensão total que o empregado irá receber. A pensão universal é o segredo do Estado, ou seja, é obrigação do Estado. Todos os cidadãos precisam ter acesso a um programa de pensão ou de previdência social. Aqueles que contribuem dependem, talvez dependam, mas aqueles que não contribuem dependem da previdência social do Estado. Eu também preciso enfatizar que todos os países da América Latina e suas constituições, eles colocam que é a responsabilidade do Estado, que é um direito social. Para resumir, na minha opinião, a comunicação sobre os programas de pensão tem falhado. Não funcionam. Os cidadãos demonstram uma dissatisfação generalizada com esses programas. É verdade que algumas das promessas fundadoras foram quebradas, mas os governos também falharam em assumir responsabilidade e têm feito nada ou quase nada para melhorar a pensão privada. Mas nessa situação de dissatisfação com programas de aposentadoria, há uma surpresa inesperada. Em vários países, em uma variedade de motivos, a maioria são políticos, existem a possibilidade de aposentadoria precoce, de você retirar essa poupança. E isso tem diminuído dramaticamente, mas todo problema tem um lado positivo. Muitas pessoas que não acreditavam no sistema de aposentadoria, eles viram que existe dinheiro nesse sistema e que eles vão conseguir fazer uso desse dinheiro no futuro. A evidência mostra que a Previdência tem tomado uma grande parte das decisões dos chilenos, por exemplo, na idade da aposentadoria deles. Então, o que pode ser feito para melhorar a comunicação? Temos que comunicar de forma diferente. Temos que focar a mensagem em quem está recebendo a mensagem. E temos que usar a ciência para nos comunicarmos bem. Então, o que é a comunicação comportamental? Bem, se trata de tratar as pessoas como elas são, não como nós achamos que elas devem ser. Temos que fazer com que as pessoas sintam que a aposentadoria é uma experiência agradável e não uma dolorosa. E temos que transmitir mensagens simples, com objetivos claros e concretos, com meios acessíveis. E a atenção, hoje em dia, é um recurso muito escasso e as pensões não são um problema do dia a dia. Como podemos fazer isso? Podemos fazer usando as normas sociais, que envolvem todos nós como membros da mesma sociedade. Podemos ativar o gatilho da família, buscando proximidade ao afiliado, mandando mensagens a eles na hora adequada, com a mensagem clara, com os benefícios de fazer essa poupança para a aposentadoria e garantindo pequenos prêmios ou mensagens imediatas relativas à contribuição. Nós conduzimos um estudo qualitativo no Brasil, os resultados não devem ser considerados definitivos, mas são indicativos do que parte da população sente. De acordo com esse estudo, mais de 90% da população que está trabalhando está considerando salvar para o longo prazo. Mais de 80% dizem que tem o suporte da família para fazer essa aposentadoria. São motivos para poupar o bem-estar da família, especialmente os filhos, melhor qualidade de vida, estabilidade financeira, prevenir incerteza e não depender do INSS. 75% não têm um plano de aposentadoria, mas gostariam de ter uma e também gostariam de ter a possibilidade de economizar ao mesmo tempo que recebem seu salário. Isso é importante porque a sua percepção da aposentadoria varia muito entre positivo e negativo. Eu falei antes sobre a necessidade de clareza e compreendibilidade. Quando nós nos comunicamos a informação no Brasil, a Secretaria da Previdência Complementar deu um extrato que captura perfeitamente a ideia de mandar a mensagem de forma clara, concisa, para que a pessoa possa tomar uma decisão e implementar essa decisão para benefícios no futuro. Esse é um modelo do extrato que é usado no país e que certamente vocês têm familiaridade. Então, nós temos que ser um pouco quenedianos, no sentido de nos perguntar, em vez de perguntar o que o país pode fazer por nós, perguntar o que nós podemos fazer pelo nosso país. Eu vou explicar o seguinte. Então, vamos voltar no tempo. Hoje é dia 10 de outubro de 2011. E te perguntam, o que você prefere? 5 dólares agora ou 500 dólares em 11 dias? Bem, a resposta parece óbvia, não? Bem, nem tanto. Esse cara aqui que você está vendo na foto é o Harold Camping. E ele previu que maio de 2011 seria o dia do julgamento. O experimento foi feito nos seguidores do Mr. Camping. E todos optaram por 5 dólares em vez de 500, porque eles acreditavam que o mundo ia terminar. Nós podemos dizer, claro, que o mundo não terminou aquele dia, felizmente. Mas o que isso mostra para a gente é que estamos cheios de circunstâncias que nos fazem nos comportar de forma muito irracional. O mundo é cheio de Harold Camping. O fato que não conhecemos, não podemos prever nosso futuro, é porque não sabemos como seremos no futuro. E isso acontece porque o nosso eu futuro é um estranho para nós. A não ser que tenhamos aplicativos, como o Aging Book, que pega a sua foto e transforma em uma versão envelhecida. Eu gosto de mostrar esse experimento famoso. Como vocês podem ver, eles tomam uma foto e envelhecem com o programa de computador. Você pode pensar que seria mais ou menos preciso, mas o que é importante é que pareça com você. E a imagem representa seu futuro econômico. E dependendo da sua contribuição, a sua aposentadoria, o seu eu futuro terá uma cara feliz ou triste ou neutra. Como você pode ver, se trata de associar a emoção que você vai sentir no futuro com ações que você pode tomar no presente. Bem, finalmente eu gostaria de terminar a minha apresentação com uma referência. Eu mostrei a contribuição enorme que as circunstâncias podem ter na aposentadoria futura da pessoa. Isso acontece em investimentos de longo prazo. Nós consideramos eles o centro do processo de acumulação de aposentadoria. Você pode ver aqui que representa o índice MCI ao longo dos últimos 100 anos. Você pode ver que a tendência é sempre para cima, sempre ascendente. Hoje, as listras azuis mostram o mercado, mostram períodos de descida do mercado e as listras vermelhas mostram subidas. E eles são maiores que os azuis, então temos mais períodos de crescimento. O que foi a pior crise foi em 2008, você pode ver que o mercado se recuperou e conseguiu crescer mais. Como demonstrado, é muito importante manter o investimento, uma política de investimento em longo prazo, com contribuições regulares, ignorando os altos e baixos que podemos ter ao longo do tempo. E no final do dia, pequenas crises não vão mudar a tendência crescente do mercado. Bem, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. E estou pronto para responder perguntas que vocês possam ter. Muito obrigada. Olá, professor Diego. Agora sim. Eu acho que eu estou vendo você. Estava vendo sua apresentação. Muito obrigado pela sua apresentação. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Obrigada. E eu gostaria de você perguntar algo em relação à ciência de comportamento, na questão da comunicação. E pode fazer alguns resgates parciais ao longo da sua trajetória, né? E muitas vezes essa pessoa não tem clareza do impacto que esse resgate parcial pode, de fato, causar na renda futura de aposentadoria. Então, do que você já estudou, do que você já viu aí em países afora, o que você recomendaria como uma boa prática para trazer mais clareza e concretude nessa decisão de fazer resgates parciais ao longo do tempo? Eu acho que é importante. Answer in English, if you don't mind, because my Portuguese, I can understand you, but it's embarrassing for me to speak Portuguese. OK, yeah, I think it's very important to make tangible the savings that we have. This is very important. Of course, all of us have the present bias. We suffer the present bias. We prefer to spend more today that save more tomorrow, in words of slow. It's clear that this is our human nature. But behavioral economics, behavioral science as a whole, deals with that. And do it that way. So, we need to know that what has to do with investments and economies, is a very vast field. And many people just prefer to enjoy what there is today. economy, pouping, pouping, is a painful activity. So, we can try to facilitate this. I think, for plans already pre-designed, we need to communicate how people, and how the future pens are, what they can have, what they can have, what they can have. It's very important. This information is very important. I think, for the right to go, the money is very important. It's very important. It's very important to keep it up to the public. It's very important to keep the money in the pension fund. It's very important to keep it up. It's very important for us to keep it up. Se me permite abusar do seu conhecimento, queria fazer mais uma pergunta. Agora indo para o momento em que esse trabalhador chegou na hora de se aposentar e ele precisa decidir quanto do saldo acumulado naquele fundo de pensão, no plano de previdência privada, ele de fato vai converter aquilo em renda, em uma anuidade, porque em muitos planos, eu não sei como isso acontece em outros países, mas aqui no Brasil em muitos planos a pessoa não tem a obrigação de converter em renda todo o saldo, ela pode converter só um percentual disso. E a gente sabe que do ponto de vista previdenciário se menospreza o risco de longevidade e ao resgatar muito na hora de se aposentar e converter só uma pequena parcela em renda, a pessoa está se auto prejudicando, prejudicando ela mesma do futuro, como você mostrou. Você tem conhecimento em outros países do que seria a melhor prática para aumentar esse grau de conversão em renda, para aumentar essa contratação de anuidades? é tornar obrigatória a contratação em algum grau, ou é mais trabalhar na comunicação? Eu acho que nós temos que sinalizar produtos que sejam atraentes, e também existe a possibilidade de ter uma previsão de sobrevida interessante. Isso não é um problema financeiro, é algo que permite às pessoas de consumir ao longo da sua vida. Então, esse é um dos primeiros assuntos que temos que tratar. E, logicamente, em alguns países isso é obrigatório. Mas tem outras opções que são desenhar um programa de retiradas, mas para isso temos que acumular primeiro. E, claro, se a sua vida é muito longa, então você pode ganhar mais do que foram as suas economias. Então, o que nós temos que fazer é desenhar produtos melhores, que podem preencher a vida futura. porque nós, obviamente, não somos os mesmos aos 65 que aos 80. As necessidades para receber de dinheiro podem ser diferentes, podem ser muito diferentes, em uma parte considerável da nossa vida. e temos que comunicar de uma maneira que isso é um produto que permite você de consumir pelo resto dos seus dias. E, naturalmente, se a lei nos ajuda a estabelecer isso como obrigatório, especialmente se as pensões são a principal fonte de ingressos, eu acho que vamos apreciá-lo muito. Muito interessante. Muito obrigado, professor Diego. Eu sei que aí na Espanha já é tarde da noite, né? Pelo preso horário. Agradeço mesmo. Foi muito bacana poder acompanhar a sua exposição, do professor Bernatzi, da mesma forma. E o agradecimento aqui, acho que, de todos que estão acompanhando, da Secretaria de Previdência, e, por que não, do Brasil, por essa disponibilidade e ajuda de vocês para que nós possamos refletir melhor sobre a própria política pública do Brasil, de Previdência Complementar. Agradeço também a audiência que ficou conosco até esse momento. E a gravação do vídeo vai ficar depois disponível no site da Secretaria de Previdência, se quiserem compartilhar com outros interessados. E eu passo a palavra para o Narlon fazer agora uma fala aí de encerramento. Obrigado a todos. Muito obrigado, Maurício. Obrigado aí ao professor Diego Valero, né? Também ao professor Diego Valero. A gente fez a apresentação prévia, né? Agradecer ao professor Diego pelos votos, né? Que nos fez aí de boa participação na Copa do Mundo. Dizer que estaremos torcendo pela Espanha também, mas esperando que a diferença de quatro títulos se mantenha, ou talvez aumente para cinco, né? Mas, assim, foi excelente. Todas as contribuições aí que nós recebemos, né? Nas falas dos professores nos levam aí a aprofundar as reflexões, né? E pensar como que nós podemos incorporar isso nas políticas públicas relacionadas à previdência privada complementar no Brasil e nas próprias iniciativas, né? Das entidades que são responsáveis pela gestão desses planos de benefícios. Então, agradeço muito. E vou aproveitar aqui, né? Para lembrar, né, Maurício? Nós temos ainda dois webinars a serem realizados, né? Um no dia 7 de dezembro, às 15 horas, sobre aí a nossa cartilha de critérios ASG, né? Para a previdência complementar. E o outro no dia 14 de dezembro, 7 de dezembro, e o outro no dia... Exato. 14 de dezembro, às 10 da manhã, aí o nosso guia rápido, né? De previdência para trabalhadores autônomos. Então, encerramos aqui esse nosso webinar e ficam todos convidados para os dois próximos a ocorrer aí no dia 7 e no dia 14, concluindo, assim, as nossas iniciativas, né? De educação previdenciária da Subsecretaria do Regime de Previdência Complementar neste ano de 2022. Muito obrigado, boa tarde. Recording stopped.